Cadê o nosso querido Eduardo Barão conosco? Barão, eu ia dizendo que os Estados Unidos estão participando diretamente das negociações, das tratativas para a soltura mesmo, libertação das pessoas que estão praticamente presas dentro da faixa de Gaza. Então é uma negociação extremamente delicada. Nós falamos dos Estados Unidos, do Catar, de Israel e do Egito. Esses quatro países principalmente reunidos para tomar uma decisão. O portão, até hoje cedo, lá da cidade de Rafá, estava fechado. Agora há pouco, felizmente, houve uma abertura, mas me parece que os brasileiros não foram contemplados. Eu queria que você elegesse a informação mais importante no seu entendimento para dividir com a gente aqui e, na sequência, desse ênfase, se possível, é claro, em relação à participação dos Estados Unidos nessas tratativas. Pois não, Barão? Uma ótima tarde a você, querido. Bom trabalho. Fala, Joel. Fala, Joel. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Ainda muita definição nessa lista, né, Joel? Por enquanto, os brasileiros estão fora e há uma expectativa de que voltem nos próximos dias. Até agora, países mais ligados a Israel, o caso aqui dos Estados Unidos, britânicos, franceses, que aparecem nessa lista. Há uma preocupação, Joel, não só com os estrangeiros, com aqueles que têm dupla nacionalidade, mas também com 23 mil pessoas que, segundo a ONU, estão em Gaza agora, necessitando de ajuda médica. E por não terem dupla nacionalidade, não há nenhuma perspectiva de saída, já que não há nenhum acordo para a formação de um corredor humanitário, Joel. Eu imagino, Barão. Então, se mudar alguma coisa no decorrer do jornal, por favor, volte conosco aqui, tá? Alguma informação um pouco mais importante, alguma informação de momento, por favor, divida conosco. Um abraço para você, Barão. Bom trabalho aí. Qualquer novidade, nos acione.